Eugênio Aragão, chega mais. Eugênio, que bom que você está aqui com a gente. Bom dia. Satisfação, Mauro. Satisfação, Rebeca, estar com vocês. Consegui acompanhar o debate pelo backstage. E, realmente, fiquei muito impressionado com o professor Samuel e com a Elenira. Dois quadros excelentes. Uma pena, uma pena que, realmente, o Partido dos Trabalhadores não soube dar espaço dentro do partido para as visões do Samuel. Uma pena. Realmente, uma pessoa extraordinária. Isso mesmo. Não conhecia o professor Samuel. Fiquei muito bem impressionado com ele. As lideranças baianas com quem dialogo falam, realmente, muito bem dele. Muito bem dele. Assim como todo mundo com quem dialogo. Lideranças que dialogam do Brasil inteiro falam muito bem de Eugênio Aragão, viu, Rebeca? Eugênio Aragão é uma referência, realmente, para todos nós outros aqui. É, não é, Mauro? Que bom. Que bom. Fico muito feliz por sempre presenças muito ilustres aqui no nosso Fórum Café, que trazem contextos tão importantes para a história do Brasil. Nos ajudam a entender toda essa questão política. Então, muito obrigada, viu, Eugênio, por você ter que ficar com a gente hoje. Queria fazer uma aula de dúvidas com o professor Eugênio Aragão, que está uma excitação enorme nas mídias de esquerda, entre as pessoas de esquerda. Eugênio, tem algumas questões que eu queria te trazer do ponto de vista do acompanhamento jurídico de todo esse caso do Bolsonaro. Eu, depois, queria falar de Dilma também, se foi ministro da Justiça dela, queremos falar dessa importante vitória jurídica, judicial de Dilma. A primeira é essa. Aparentemente, a minha visão de leigo é que algo mudou. Porque, pela primeira vez que aparece uma ordem, a digital do Bolsonaro apareceu numa ordem direta dele a caminho do golpe, que era ele dando ordem para o dono da Tecnisa, que cumpriu, para espalhar notícias contra o processo eleitoral. Você acha que tem, de fato, uma mudança de figura? Porque, até agora, o Bolsonaro fez assim que eu soubesse, eu não tenho nada a ver com isso, o CID faz o que quer, todo mundo faz o que quer. Você acha que tem uma mudança de qualidade no aparecimento dessa prova, de uma ordem direta dele? Olha, que tem, tem, mas, vamos dizer, essa parte da atuação contra o Tribunal Eleitoral, que se refletiu também naquela reunião com os embaixadores, acabando, quer dizer, acabando com a reputação das urnas eletrônicas no espaço internacional, esse está razoavelmente liquidado dentro do TSE, porque ele já foi tornado inelegível, não é isso? Então, vamos dizer, a atuação contra o TSE, nesse aspecto, vamos dizer, do abuso do poder político, do abuso do poder econômico, esse está já definido, apesar de existirem ainda mais 16 outras ações de investigação judicial eleitoral em curso contra ele, que poderão não atingi-lo diretamente, vamos dizer, pela ineligibilidade, porque essa ele já adquiriu e não tem como você somar ineligibilidades, mas poderão ser outros os atingidos agora, porque todo o seu círculo também está nessas ações, inclusive o Mourão, o Walter Braga Neto, todos eles estão nessas outras aiges também. E esse, vamos dizer, elemento aqui, de que ele deu ordem de espalhar, isso vai diretamente naquela linha da AIGE que diz respeito ao espaço das nuvens da ultradireita na divulgação de fake news. Ou seja, temos aqui agora uma prova de que ele estava no comando desse espaço. E isso daí eu acho que muda muito a qualidade das atuações também em relação a outros. Aquelas outras ações são muito importantes, porque ali vão ser atingidos Carla Zambelli, Bia Kicis, aquele menino lá, o garotinho lá de Belo Horizonte. Todo esse povo está na fila, está na fila, e o Bolsonaro, ao que tudo indica, está ajudando a construir o seu cadaplauso. Impressionante a quantidade de ações legais que nessa altura do campeonato já envolvem o Bolsonaro. Tanto no caso das agressões ao processo eleitoral, lá no TCE, o caso das joias, tentativa de golpe, vão se somando, vão se multiplicando as ações. Eu tenho aqui um recorde absoluto do escritório que eu dirigia na época das eleições e antes, que hoje eu mudei de sociedade de advogados, mas com quem eu estava. Nós, inclusive com minha assinatura, nós movemos mais de 403 ações contra Bolsonaro durante esse período que ele esteve no governo. 430 ações. Estão todas em curso, grande parte. Eugênio, tem uma questão que é assim. Tem um clamor, as pessoas que tiveram parentes vitimados durante a Covid, as pessoas que foram prejudicadas pelo governo Bolsonaro, pelas ações do governo Bolsonaro, indígenas, povos negros, todo mundo. Há um clamor e um anseio pela prisão de Bolsonaro. Todo mundo pede, é amanhã, tem até alguns canais, alguns meios de comunicação de esquerda que toda hora falam, é amanhã, é amanhã, é amanhã. Explica para nós essa questão de prisão. O que é uma prisão? Em que condições ela ocorre? O que é uma prisão preventiva? Como é que é o processo da condenação? Vamos ver Bolsonaro preso amanhã? Vamos ver Bolsonaro preso semana que vem? Amanhã não vou porque ele está internado, se internou hoje em São Paulo, depois das últimas notícias, mas aparentemente não tem nenhum problema com aquela harmonização dentária que ele fez, não. Ele se internou só para fazer uns exames e sai amanhã. Mas explica um pouco esse cenário da prisão, que é uma ansiedade grande das pessoas por ver Bolsonaro preso. Olha, nós temos, na verdade, dois tipos de prisão, vamos dizer, de natureza acautelatória e investigatória na fase pré-processual, que é o caso do Bolsonaro. Nós temos a prisão temporária e temos a prisão preventiva. A temporária é para você segregar a pessoa para que ela não, vamos dizer, para que você possa realmente, através de um tratamento diferenciado daquela pessoa enclausurada, retirar informações que sejam importantes para a investigação. Então, a pessoa vai ficar, durante esse período que ele está, vamos dizer, temporariamente preso, vai ficar tendo que colaborar com as investigações. Então, é uma prisão para efeito de investigação. e ela pode ser até 90 dias, 30 mais 30 mais 30. E temos a prisão preventiva. Essa, em princípio, não tem prazo, mas, dependendo da fundamentação, ela pode se esgotar ou não em determinado espaço de tempo. Porque a prisão preventiva, o artigo 312 do Código de Processo Penal, ela é prevista para, na verdade, quatro hipóteses. A primeira é se a pessoa corre risco, se há um risco dessa pessoa se evadir do distrito da culpa e, com isso, vamos dizer, frustrar a aplicação da lei penal, por exemplo, fugir para o exterior. Segunda hipótese, de a pessoa estar dificultando ou frustrando a coleta de provas, vamos dizer, pressionando testemunhas, ameaçando essas testemunhas, sumindo com documentos fundamentais. E a terceira é o princípio da... Quer dizer, a garantia da ordem pública. Ou seja, se essa pessoa representa um risco para um novo crime, ou seja, se ele possa vir a praticar novos crimes. E, finalmente, o outro que não se aplica aqui é para a garantia da ordem econômica. E isso aí, enfim, não nos interessa aqui. O que cabe para o Bolsonaro são esses três primeiros? Aí a gente tem que avaliar se realmente Bolsonaro representa um risco à aplicação da lei penal, se o status libertatis dele representa um risco à coleta de provas, à instrução criminal, ou se ele representa um risco à ordem pública. Não é isso? Eu diria, com a maior tranquilidade, que Bolsonaro representa um risco à instrução criminal. Por quê? Não só que ele tentou, de todos os jeitos, desmontar provas possíveis das suas tramas em relação a essas joias, recomprando as joias, sumindo com as joias. Não só ele ali, ele não foi exatamente muito claro o que ele fez, portanto, ele fez muito claramente que ele tinha noção do ilícito que ele estava cometendo e, por isso, ele tratou isso desse jeito. Mas, no caso, o que eu percebo hoje, que é mais grave ainda, é que, enquanto ele estiver solto, as pessoas que estão presas, principalmente àquele ajudante de ordens dele, elas não vão falar, elas têm medo. Não sei o que é, mas Bolsonaro solto, para elas, representa um constrangimento de entregar o Bolsonaro. Então, eu acredito que, prendendo o Bolsonaro, essas pessoas vão abrir o bico. Porque já não tem mais, vamos dizer, por que protegê-lo? porque ele já foi pego pelo, vamos dizer, pelas garras da justiça. Então, eu acho que é importante ele ser preso por causa disso, até para você poder avançar na investigação. Ele, enquanto ele estiver livre, a sua liberdade constrange, constrange quem está preso e que poderia falar. Se o Bolsonaro representa um risco à ordem pública, eu não sei. O fato é que ele não calou a boca desde então. Quer dizer, o fascismo está aqui à solta. E Bolsonaro, ele até agora não deu nenhuma contribuição para abafar esse fascismo, no sentido de dizer assim, não, gente, o presidente Lula, eu reconheço que o presidente Lula foi eleito de forma regular, que ele foi vitorioso na eleição e que nós temos que respeitar o mandato que ele está exercendo, por mais que a gente discorde, nessa discordância tem que ser feita dentro dos mecanismos do Estado Democrático de Direito. Se ele desse uma declaração desse tipo, com uma advertência ao campo dele, ele poderia estar colaborando. Mas, enquanto ele não fala isso, ele se recusa terminantemente de reconhecer a legitimidade da eleição, eu acredito que isso só é um risco à ordem pública. Isso só é um risco à ordem pública. E, por isso, eu também não teria dúvida nenhuma de encaixá-lo nisso daí. Se ele vai fugir para o exterior ou não, isso não temos nenhum tipo, nós não temos nenhum tipo de, vamos dizer, de elemento para afirmar isso para o momento. A polícia, a inteligência policial está de olho, está de olho para ver se ele faz qualquer tipo de movimento, mas só o fato de terem recolhido o passaporte dele já é o suficiente para ele não poder sair de forma regular. Inclusive, o governo italiano já se pronunciou dizendo que, se Bolsonaro achar que ele com a possível nacionalidade italiana estaria a salvo na Itália, ele está redondamente enganado que ele seria extraditado se chegasse lá. Portanto, eu acredito que esse risco por enquanto não existe. Então, na sua visão, uma eventual prisão temporária? Não, 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 não seria temporária, não, ela seria preventiva mesmo. Preventiva mesmo. Com base na garantia da ordem pública e com base na garantia da instrução criminal. Perfeito. Está ótimo. Agora, Mauro, tinha uma pergunta aqui logo no comecinho do nosso jornal que é do Heitor Paladim. E aí, Eugênio, o Heitor pergunta se o Bolsonaro, caso seja preso, ele vai para Papuda ou ele vai para uma cela diferenciada? Como que fica essa questão para ele? Não, ele sendo preso, que nem ele, pelo status de presidente da república que ele ocupou, ele tem um tratamento diferenciado. Assim como Lula teve. Lula não foi para a carceragem da Polícia Federal, nem foi para a prisão, nem foi para a penitenciária de Curitiba. Ele ficou numa sala própria da superintendência com banheiro próprio, com um tratamento diferenciado. E esse tratamento o Bolsonaro também terá. Ele não vai, certamente, ele não vai ficar preso na Papuda. Não, pelo menos, a Papuda é muito grande, o complexo da Papuda. O complexo da Papuda tem a penitenciária, mas tem também uma ala ali para autoridades. Então, ele pode ir para lá, para essa ala das autoridades, ele pode ir. Quer dizer, ele pode ir para a Papuda, mas fica na área das autoridades. Exatamente. A Patrícia está organizando aqui, ela diz, vai para a ala vermelha, corredor L, cela 13, só está esperando. Adorei. 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 Então, importante notícia essa avaliação do Eugênio. Agora, como, deixa eu só lhe dizer, como normalmente a motivação, a fundamentação da prisão preventiva sempre é uma construção, uma construção hipotética, é muito difícil você dizer, não, isso aqui realmente ele fez isso, só se ele ameaçou uma testemunha, se você abrir o bico, eu acabo com você. Menos nessa hipótese, o resto é tudo construído, são hipóteses construídas. E eu acredito que há um certo cuidado por parte, não só do ministro Alexandre, mas da própria polícia em requerer a prisão, porque eles querem algo muito sólido, mas muito sólido para prendê-lo, porque se for uma prisão mal fundamentada, isso só vai aumentar mais ainda o ruído, o rufar dos tambores no fascismo. então tem que ser algo muito sólido, por isso eu estou achando que eles estão deixando o Bolsonaro sangrar, 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 e quando chegar a hora própria, quando realmente não tiver mais dúvida de que ele realmente representa isso, risco à ordem pública, risco à instrução criminal, aí pegam ele. Agora, na tua avaliação haveria fundamentação para uma prisão temporária agora, mas você considera que do ponto de vista da estratégia talvez o mais prudente se eles esperavam. Exatamente, não para a temporária, para a preventiva. Eu acredito que há, eu acredito que há, já teríamos suficiente motivação. Aliás, quando ele disse, avisou que o CID estaria numa estratégia suicida, aquilo lá meio que soa, isso soa como uma ameaça, significa o quê? O que significa? Se ele abrir o bico e está numa estratégia suicida, o que vai acontecer? Isso é uma ameaça de morte? Que nem a Damaris também, ao questionar ali o Delgatti, falou a mesma coisa, a sua vida corre rígida. essas pessoas acho que também não tem, vamos dizer, não tem tramela na língua, falam demais. E eu acho que uma hora dessa o Bolsonaro também tropeça, porque se ele achar que pode ficar ameaçando pessoas aí, uma hora ele vai, ele vai dar motivo de sóbrio para decretarem a prisão preventiva dele. está aqui, Bolsonaro então internado, foi internado para supostamente exames de rotina, segundo o advogado dele, deixa eu me ver aqui, internado em São Paulo no hospital, ele já esteve lá, mais de uma vez, Vila Nova Star, hospital top em São Paulo, sobre os cuidados do médico Maurício Vazgarten, pai do, agora advogado dele, ex-chefe da SECOM, o Fábio Vazgarten e Antônio Maicedo. Importante ficar de olho, porque está internado o segundo advogado, nada demais, exame de rotina, mas sabe como é que é, de repente... Não é qualquer um que pode estar familiarizado com um quadro mórbido de Bolsonaro, porque essa facada é uma história muito complicada. vá lá que essa facada realmente foi uma armação, então tem que ser realmente médico amigo para realmente tratá-lo. Porque, veja bem, a mim, eu acho que há razões de sobra, diante de tudo que Bolsonaro fez durante esses quatro anos, de achar estranho se ele tivesse usado um estratagema fraudulento desse, da chamada facada. Realmente, isso virou as eleições de 2018. É, é isso mesmo. Então, eu acho o seguinte... Depois outra, o sujeito vai internado para o exame de rotina, aparece lá uma complicação e não, ele precisa ficar internado, vai ter... Sabe, acho que é só... Precisa ficar de olho, porque eles são capazes de tudo, né? Exatamente. Agora, Eugênio, Mauro, eu queria uma pergunta aqui sobre o assunto que a gente falou muito essa semana e eu gostaria muito, Eugênio, de ouvir sua opinião sobre isso, que é a questão da condenação do Walter Delgatti. O que você acha sobre o juiz ter condenado Delgatti a 20 anos de prisão? O senhor acha que foi proporcional? Olha, eu acho 20 anos um tanto excessivo, que é assustado com números. Pareceu, vamos dizer, a condenação do Lula, de certa forma, lá em Curitiba, nesse aspecto. Agora, vamos deixar uma coisa muito clara, Delgatti não é nenhum santo. Não é nenhum santo. O Lula, ele, sem dúvida nenhuma, se beneficiou pelas revelações que vieram a Lume através daquela, vamos dizer, daquela intrusão nos celulares do pessoal da Lava Jato. Com certeza. Mas, por outro lado, isso daí, nós não podemos deixar de considerar que você invadir o celular alheio por si só é um crime. Isso é um crime. por mais que o, vamos dizer, que o resultado tenha sido favorável. Mas, veja bem, aí poderíamos dizer, ah, mas então como é que validaram as provas que foram, que foram, se originaram num crime? Veja bem, a doutrina, ela é muito clara. Você pode usar uma prova obtida de forma ilegal se for para a sua defesa. então o Lula para se defender pode usar essa prova sim. Não poderia usá-la para atacar o Moro e atacar o Dallagnol. Mas, até hoje, ninguém está, ninguém abriu o processo com o Moro, contra o Moro e contra o Dallagnol por aquilo que saiu na base a jato. O que houve, sim, foi um beneficiamento das pessoas que foram perseguidas pela Lava Jato de forma vil e, vamos dizer, quando essa vilania veio a lume através da Lava Jato. Então, não há nada de errado em você usar esse material do Delgat. Mas isso não significa que a atuação do Delgat tenha sido uma atuação lícita. E, claro, que tem consequências de natureza penal. Mas, vamos dizer, você pode até dizer, vamos dizer, na hora de você fazer a avaliação das circunstâncias judiciais do caso, na dosimetria da pena, você pode dizer que o crime foi praticado por razões nobres. E aí você pode até baixar a pena base dele. Por isso que eu acho que 20 anos é um excesso, é um absoluto excesso, é um excesso ideológico. Eu acho que essa dosimetria da pena foi exacerbada. é só uma questão... Desculpa, fala, Rebeca. Não, só uma última pergunta. Ele pode recorrer a essa sentença uma vez que o juiz era substituto ou não? Não, não. Ele vai recorrer, vai apelar para o Tribunal Regional Federal. E ele em liberdade, né? Sim, sim. Como ele não está preso, não tem razão de prendê-lo. Por conta da presença. Ele está solto, solto continuará até o trânsito em julgado, né? A menos que ele pratiquem algum fato incompatível com essa liberdade que ele está tendo agora, que é uma liberdade provisória, porque, afinal de contas, ele foi preso e foi solto, mas foi solto sob condições, não é isso? Há uma certa tendência de glamorização em segmentos até da própria esquerda do Delgatti e do seu papel. Você fala, se o motivo é nobre, pode reduzir a pena. Mas ele mesmo confessa que o motivo não foi um motivo nobre, ele acabou topando ali. Ele entrou ali para se vingar do que ele considerava ser uma injustiça. Ele não entrou ali como um motivo nobre do ponto de vista republicano, vamos dizer assim. O Zé Lido até pergunta, Delgatti é um novo assange? Não, garantidamente. não, certamente não. Inclusive, se fosse um assange, essa virada dele para o bolsonarismo, para implodir o Estado democrático de direito, não mostra que ele é uma pessoa, vamos dizer, de muita nobreza, não. Para mim, o Delgatti é uma pessoa extremamente controvertida, extremamente controvertida. E eu acho que quanto menos a gente, vamos dizer, se gruda numa figura dessa, é melhor, porque realmente ele não é nenhum santo, não. Eu tenho até as minhas dúvidas, com toda sinceridade, de se ele realmente foi quem conseguiu aqueles dados dos celulares, ou se ele foi apenas usado para isso. Porque foi uma operação complexa. E, pelo menos, até agora, o Delgatti não mostrou que ele é, vamos dizer, capaz de práticas de hacker muito complexas, não. Isso ele não mostrou. Eu tenho minhas dúvidas se ele teria capacidade de fazer isso. O nosso especialista do Data Forum, o Edgar Tino, sexta passada, ele mostrou como ele falou bobagem sobre as urnas lá na CPI. As afirmações que ele fez foram inconsistentes tecnicamente. Então, essa ideia, tem gente pedindo que o Lula anistie o Delgatti. Na tua visão, isso não faz sentido. Não. Eu acho que o Lula não tem... Inclusive, porque, vamos dizer, isso aqui seria muito parecido com a atitude do Bolsonaro de anistiar Daniel Silveira. Já temos precedentes sobre isso e que o Supremo entendeu que isso foi inconstitucional. E o Lula, vamos dizer, pelo fato de ter sido beneficiado por essa prática ilícita do Delgatti, fica complicado. ele dizer que isso é uma questão de despersonalizar essa iniciativa de indultar o Delgatti. Eu acho que não convém absolutamente, não seria a melhor solução. Eu acho que nessas horas tem que ser um pouquinho menos militante. A Célia Soares diz tem doenças psicológicas sérias. Lula foi muito correto em não ter se aproximado do Delgatti. Ele não tem que se aproximar. ele fez uso de um material obtido de forma ilícita, mas que licitamente ele pode usar em sua defesa. Bom, mas ninguém ali canonizou o Delgatti. O Delgatti não está canonizado longe disso. vamos passar pelo Bolsonaro. Mais uma questão que eu queria submeter ao seu juízo e às suas considerações, doutas considerações, como se diz no judiciário, e depois falar um pouquinho de Dilma, que é isso aqui. Fiquei muito espantado sobre a maneira como... Mas, sou um leigo, sei lá se esse meu espanto tem razão de ser. como a maneira como a Polícia Federal está conduzindo, ela vai interrogar simultaneamente no dia 31 Bolsonaro, Michele, o general Mauro Lorena, o tenente coronel Cid, o Van Garten, o Fábio Van Garten, o ASEF, mais dois militares, me dá a impressão de que é um tratamento de quadrilha que eles estão recebendo. Não, não, não. Isso é uma estratégia, isso é uma estratégia de investigação normal de que você bota em salas diferentes as pessoas para serem ouvidas, e você vai com isso conseguindo alimentar a inquirição da outra pessoa. Você vai te extraindo concomitantemente em tempo real dados que, vamos dizer, de alguma forma constrangem quem está sendo inquirido porque não sabe o que ele extraiu do outro. Eu posso chegar e isso aí é comum. por isso eu fazer isso e o senhor Bolsonaro. A Michelle já abriu o bico. Não adianta o Benegar. Temos isso, 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 isso. E ele não pode ir lá na Michelle e conferir com a Michelle se ele abriu o bico ou não abriu o bico. É uma estratégia de investigação eficaz. É uma estratégia de investigação comum e não é ilícita, não. Não é ilícita, não. Isso aqui é uma técnica que se usa no mundo inteiro. De você pegar as pessoas e ouvi-las ao mesmo tempo para exatamente deixar as pessoas vamos dizer meio sem parâmetros. Se ela vai entregar se não vai entregar o que ela tem para empregar. Sim. E nessa dinâmica que você falou de que a presença do Bolsonaro em si mesma é um constrangimento aos demais pessoas que participaram numa situação dessa esse constrangimento cai. cada um também querendo liberar o seu ali. Exatamente. E ali quando você sabe que o outro está sendo ouvido você não tem vamos dizer porque você não tem como saber o que o outro falou. e isso quando está todo mundo num jogo de esconde-esconde isso embaralha as cartas. Porque se o Bolsonaro fosse ouvido um dia e o Weingarten em outro quando o Bolsonaro abriu o bico infelizmente isso é prática entre nós o que o Bolsonaro falou já vai testado na imprensa e o Weingarten já sabe como é que ele tem que responder. então se você faz ao mesmo tempo não dá tempo daquilo lá vazar e ir para a imprensa. É isso aí. Sobre ainda o Delgatti o Cruvinel fala aqui né Rebeca? É o Superchat né? Doutor Eugênio o judiciário é menos transparente dos poderes a pena exagerada dada Delgatti tem o que de vingança pela exposição dos seus membros? Eu acho eu acho que a quantidade de pena ela tem um fator ideológico agora por que que ela é motivada eu não sei mas que tem um fator ideológico claramente não tem razão para 20 anos para você ter invadido os celulares isso aí não faz sentido isso é uma pena que é a pena para homicida é pois é é pena de homicídio né? Isso é pena de homicídio não é pena para a invasão de um celular invasão de celular você pega sete anos cinco anos talvez você até fica com o homem bomba foi condenado a sete anos o homem bomba ele ia colocar a bomba lá perto do aeroporto pois é então não faz sentido isso não faz sentido mas bom temos duas três instâncias ainda para serem exploradas a respeito disso né? mas eu acho que tem um tem um fator ideológico ele tem Eugênio essa explica para nós essa dinâmica aí do mundo jurídico e do mundo da defesa e da advocacia é um troca troca de advogados aí desse caso do Bolsonaro realmente bem impressionante agora a advogada Michele deixou o caso da Joias após aparentemente divergência com a defesa do Bolsonaro semanas atrás 11 advogados deixaram a defesa do Anderson Torres de uma vez só o Mauro Cid já está no terceiro advogado agora acabou de assumir esse advogado César Barreto que deu uma série de entrevistas cada entrevista dele falando uma coisa diferente vai entregar não vai entregar a coisa mais importante para um advogado principalmente na área criminal é ter uma relação de absoluta sinceridade com o seu cliente o cliente vamos dizer o advogado é que nem a mãe é o único para quem você não pode mentir se um advogado te pergunta olha eu preciso saber você fez ou não fez porque é a partir dessa vamos dizer constatação é que a defesa vai para um lado ou vai para o outro não é pelo fato de que você confessou para mim que você fez que eu vou deixar de ser seu advogado mas se você tiver feito e disse para mim que não fez e depois vier a lume que você fez aí eu tenho que abandonar a sua defesa porque você não foi sincero comigo eu não vou fazer papel de bobo porque aí eu vou me enrolar todo e vou me vamos dizer vai acabar minha reputação profissional então eu vejo muito isso como é um jogo de esconde-esconde os advogados provavelmente no curso da prestação do serviço de advocacia vão descobrindo coisas que não se encaixam com aquilo que a conversa que os seus clientes tiveram com eles e aí diz assim olha você me desculpa a coisa está muito pouco transparente eu não vou continuar poder continuar na sua defesa e tem também o fato de que vamos dizer a defesa se a Michele tem um advogado e o Bolsonaro tem outro advogado pode haver um conflito de estratégias porque o advogado da Michele vai ter que estar preocupado em vamos dizer salvar a Michele e não o Bolsonaro se tiver que entregar o Bolsonaro para salvar a Michele ele vai entregar o Bolsonaro para entregar a Michele só que quem manda ali é o Bolsonaro então isso significa que o advogado da Michele não tem liberdade de traçar estratégias para a defesa dela que possam vamos dizer esbarrar ou entrar em confronto com a defesa do Bolsonaro e isso é muito ruim e aí você diz olha as poucas hipóteses que eu tenho para tirar ela disso é dizer olha isso aqui foi coisa do Bolsonaro ela não tem nada a ver com isso Michele era uma mulher completamente submissa ao Bolsonaro então ela fazia o que o marido mandava então não tinha condições ele pode tirar o corpo dela fora né mas entregando o Bolsonaro se isso não é possível o advogado da Michele vai embora porque eu não tenho em que que eu vou basear minha defesa e aí ela cai no colo e fica com o advogado que é do Bolsonaro ou seja pode não ser o advogado do Bolsonaro mas alguém indicado pelo advogado do Bolsonaro isso está sendo uma questão nesse processo lá o primeiro advogado do CID foi indicado pelo Flávio Bolsonaro tem uma coisa a indicação do nome do advogado também que vai atuando no formato das defesas e se a Michele ficar com o advogado que for indicado pelo advogado do Bolsonaro para haver uma harmonização entre as teses dos dois isso daí pode ser para Michele um abraço de afogado ela vai ela vai junto com ele né sim verdade vamos falar de Dilma agora você foi ministro da justiça de Dilma há pouquíssimo tempo ministro relâmpago ministro relâmpago quem dera tem um amigo meu aqui que enquanto você falava escreveu esse foi o grande ministro da justiça que Dilma não teve na verdade né essa sua passagem foi tão rápida ali que não deu tempo dessa sua de seu brilho dessa sua expressão né se colocar ali a serviço do governo de Dilma queria uma avaliação tua o Tribunal Regional Federal primeira turma de Brasília reafirmou que ela é inocente no caso das pedaladas Guido Mântega e Luciano Coutinho também foram favorecidos queria um balanço teu sobre a situação de Dilma nesse momento numa vida que dá tanta volta né imagina eu vejo bem descendo do avião presidencial presidenta do banco do BRICS né no diálogo do planeta dois né ela e Lula com a vida da volta impressionante é a situação de Dilma é a seguinte é ela tanto ela quanto Guido quanto Luciano Coutinho tinham sido absolvidos já na primeira instância o Ministério Público apelou né contra a absolvição e o que aconteceu agora foi que o Tribunal Regional Federal da primeira região em segunda instância confirmou a absolvição deles na ação de improbidade né que essa era uma ação penal era uma ação de improbidade administrativa pelas pedaladas vamos dizer com base em ainda que não tenham dado prejuízo na época a lei da improbidade não demandava prejuízo mas teria ferido princípios da administração pública bom veja bem o que que Dilma o que que o governo Dilma efetivamente fez né é existem tranches quando você pega um recurso de um banco existem tranches que tem determinadas datas para serem solvidas não é isso e no caso dentro do mesmo período fiscal né para poder fazer face a políticas públicas demandas de políticas públicas ela atrasava o pagamento da tranche para o final né do ano onde quando vamos dizer a arrecadação era maior e ela tinha condições também de contar com os restos né que dá inexecução de orçamento no fundo é isso é uma coisa de praticidade essa veja bem é uma prática que sempre houve né desde lá de trás Fernando Henrique Cardoso e o Banco Central sempre achou normal porque isso não dá prejuízo nem para o banco nem nada está dentro do mesmo exercício portanto isso aqui não vai afetar o balanço do banco tá portanto não tem nenhum tipo de problema nisso e isso é só uma questão de você adaptar a data para você fazer o repasse para você ter mais financeiro ou menos financeiro é isso claro se você deixasse isso passar para um outro um outro ano fiscal né isso poderia gerar problema de você estar pagando só agora questões que deveriam ter sido pagas no exercício fiscal anterior mas não foi isso que aconteceu não houve prejuízo nenhum e é uma prática que sempre foi abençoada pelo Banco Central pelo TCU Tribunal de Contas do União então isso nunca deu problema nenhum para ninguém o que aconteceu dessa vez foi que aquele procuradorzinho lá do TCU resolveu achar que aquilo lá era uma prática imprópria e inovou completamente e contou com isso com a simpatia dos ministros porque todo mundo estava no fundo envolvido nessa trama de derrubar o governo da presidenta Dilma né houve aquele aquele parecerzinho dele que serviu de base não só para o Tribunal de Contas da União julgar que Dilma e o governo dela agiram de forma contrária as normas orçamentárias ao fazer isso como serviu de base para depois o aquela aquela moça lá e o ex-ministro da justiça ali entrarem com com o pedido de impeachment contra ela com Eduardo Cunha que recebeu aquele pedido de impeachment e ainda disse né tirar Dilma da presidência vai ser uma honra que eu vou guardar para o resto da minha vida quer dizer todo mundo sabia portanto que ali o que tinha era uma trama uma trama para tirar uma presidente legitimamente eleita do seu carro né então e agora quando o tribunal confirma que não teve nada de errado teve improbidade nenhuma ali né que foi uma atitude perfeitamente legítima porque aquilo foi no fundo para permitir a consecução de políticas públicas né agora toda aquela tese cai para baixo cai cai por terra não é isso? hoje você tem claramente dito pelo poder judiciário em duas instâncias que não houve aquilo que chamaram de pedalar perfeito tem uma pergunta aqui para o senhor Eugênio também da Ana Maria Santeiro ela diz ministro a Dilma poderia processar os autores do parecer? Olha existe evidentemente na constituição no artigo 5º né a previsão de que todo o erro judiciário deverá ser indenizado portanto normalmente você busca para indenizar não é nem nem são os fulanos que fizeram mas sim a união a união tem inclusive mais recursos para pagar do que aqueles ratos não é isso? então seria vamos dizer a união agora a a jurisprudência a doutrina sobre erro judiciário é muito estrita você vai ter que demonstrar que esse erro realmente beirou ao dolo beirou ao dolo né eu acho que no caso a Dilma tem tem claramente todos os elementos de que ali havia uma atitude dolosa que você tem inclusive que você tem isso aí inclusive resumido naquela fala do Eduardo Cunha né derrubar a Dilma vai ser uma honra que eu vou carregar para o resto também né e a gente sabe o que o Eduardo Cunha fez nos meses anteriores simplesmente inviabilizou a governança por completo paralisou a relação entre o congresso e o executivo todos os projetos de lei todas as mensagens que a presidenta Dilma mandava para o congresso eram devolvidas uma atitude de abuso inconstitucional do Eduardo Cunha que depois enfim ele foi absolvido mas a gente sabe o que ele fez no verão passado né então eu acho que o Brasil tem esse problema ele gosta de botar os seus grandes desafios como sujeira debaixo do tapete né eu acho que para que isso aqui não voltasse a acontecer era importante um ajuste de conta que a gente realmente começasse a ver quem fez o que para que a presidenta Dilma tivesse vamos dizer sofrido o impeachment de forma injusta todo mundo sabia que era injusto a ponto de não tirar inclusive os direitos políticos dela né então quer dizer é uma coisa que é inusitável quer dizer não você vai ser impeachada mas você vai continuar com seus direitos políticos então já mostra que aquilo era um ponto fora da culpa e que é incrível da história da Dilma né Eugênio que é assim todo mundo envolvido naquele processo sabia que as pedaladas eram uma invenção só para derrubá-la né todo mundo todo mundo sabia estava todo mundo careca de saber e muitos ainda cinicamente ainda diziam é se a gente tivesse né aqui no Brasil uma possibilidade de fazer um recall né aí como a legislação brasileira não permite recall acaba que o impeachment faz às vezes desse recall não o impeachment é uma acusação é uma acusação de algo muito grave que é um crime de responsabilidade né e que o presidente vamos dizer que está no cargo tem que se defender né então isso não é um recall é um vamos dizer um instrumento legítimo de democracia vamos dizer direta né de você fazer um novo um novo um novo um novo plebiscito para saber se aquele presidente está sendo ainda aprovado ou não está sendo aprovado né não se trata de isso não se trata de isso a partir disso que você nos traz Eugênio eu queria entrar com uma questão mais conceitual e eu vi ter o olhar para isso parece-me que a gente vem com um notório desequilíbrio entre os poderes no país a gente viu ao longo deste século um fortalecimento sem precedentes do poder legislativo poder que havia sido o grande poder manientado durante a ditadura militar né um poder crescente do legislativo no qual ele vai sobretudo a partir do governo Bolsonaro se miscuindo cada vez mais naquilo que é típico do executivo né que é a administração do estado através das chamadas emendas impositivas que tem dimensão macroeconômica né as emendas impositivas chegam a valores de 40 bilhões é realmente uma dimensão macroeconômica há uma concentração de poder muito grande nas mãos do presidente da câmara e da câmara em especial eu até falo aqui com uma ponta então meio de brincadeira mas acho que é um pouco sério isso né hoje é um presidente e na prática é um primeiro-ministro né um jogo de poder de equilíbrio de poder ali entre um e outro o Lira defendia a tese do semipresidencialismo tem gente que acha que o semipresidencialismo já chegou e que nós estamos indo para outra etapa ainda né com poder com características até um parlamentarismo parlamentarismo de pé quebrado vamos dizer assim mas um parlamentarismo como é que você vê essa questão porque isso faz com que o presidente e o poder executivo esteja sempre sob a constante ameaça da câmara né o impeachment passa a ser um fantasma que atemoriza o presidente e depois do impeachment da Dilma já se viu que impeachment não é uma questão de crime né é uma questão de equilíbrio político né como é que você vê há um desequilíbrio dos poderes nesse momento no país há um desequilíbrio e tem uma explicação muito tranquila em relação a isso tá se você pegar a velha república por exemplo né de 1889 até 1930 é muito comum vamos dizer os arreglos entre o executivo e o e o congresso porque afinal de contas era tudo farinha do mesmo saco era classe dominante que estava se servindo do estado como sempre fez sempre fez né no Brasil vamos dizer sempre esteve vamos dizer à mercê dessa classe dominante que é vamos dizer é é um assalto ao bem comum né simplesmente é um patrimonialismo em que uma uma elite entende que aquilo é dela e ela dispõe daquilo e aí de quem disser que não é então isso daqui é algo que a gente já vinha acompanhando o que que muda com o Getúlio né não vou falar do Estado Novo que o Getúlio fechou simplesmente as portas para toda negociação política fortaleceu o Estado Novo e ali o congresso ficou manietado mas eu falo aqui a partir de 1900 depois de 1946 na vigência da Constituição de 1946 quando depois quando o presidente o presidente Getúlio é reeleito vamos dizer é eleito pela primeira vez vindo ao poder pelo voto popular né é que ele é um fator de distúrbio nos negócios dessa elite ele é um fator de distúrbio e isso gera uma tensão permanente entre essa elite e o executivo né e isso acabou levando ao suicídio do Getúlio acabou levando a várias tentativas de golpe que houve depois da morte de Getúlio né e acabou levando a 1964 né essa tensão na relação entre quem está no poder pelo voto popular como presidente da república com compromissos que refogem dos interesses da classe dominante né e o congresso que representa majoritariamente por vários mecanismos essa classe dominante né isso daí foi um um fator de risco até que veio o golpe de 64 novamente congresso manietado presidente da república impondo a sua vontade sem congresso nacional e aí nós temos 85 volta do governo civil né e 88 recomeçando tudo esse congresso ele tem continua tendo uma composição majoritariamente dessa turma do dinheiro né e minoritariamente da turma que realmente quer mudança e um presidente da república eleito né de forma direta representa essa vontade de mudança então novamente temos essa tensão entre os dois a exceção disso né a exceção disso foi de alguma forma Fernando Henrique Cardoso que conseguiu vamos dizer harmonizar através do chamado feisbolicalismo de coalizão né esses interesses e teve uma relação sólida com o congresso nacional fazendo no fundo o que se fazia na velha república ou seja tapinha nas costas entre o congresso e o executivo tá no fundo foi uma volta à prática pré 1930 né agora quando Lula se elege volta a tensão volta a tensão entre o congresso e o poder executivo um executivo legitimado pelo voto popular maciço para um projeto que não se coaduna com o da maioria do congresso nacional que representa os direitos do as pretensões as prerrogativas do atraso né e isso daí é o que nós estamos vivenciando hoje de novo durante o período do Bolsonaro não aconteceu isso por quê? porque Bolsonaro graciosamente deu tudo para o congresso é isso que vocês querem para eu ficar aqui de pimpão podendo aparecer para a minha turma lá do cercadinho e fazendo festa então tomem o governo para vocês tomem o dinheiro todo aí deixou lá o Ciro Nogueira negociar diretamente com o congresso nacional as emendas secretas e virou a festa né ele não queria governar agora você quer agora um projeto de país tenha novamente um projeto de país que visa restaurar as políticas públicas visa a fazer a redistribuição de renda visa proteger gente vulnerável novamente nós temos esse problema entre o congresso e o executivo tá isso daqui é cíclico no Brasil isso é cíclico e o que está no fundo nisso daí é o nosso sistema partidário tá que é um sistema partidário completamente podre tá e ao mesmo tempo um sistema partidário que tem uma dominância na base né os partidos políticos brasileiros com poucas exceções eu tiraria aqui os partidos de esquerda e os de centro esquerda né os outros partidos são meros aglomerados de caciques para dominar eleições e facilitar distribuição de renda para os seus acercas né é isso que é um partido político a maioria dessas pessoas que participam desses partidos políticos que se inscrevem que têm de ser candidato por ele sequer sabe sequer conhece um programa desse partido né o programa desse partido é uma mera burocracia que se registra no TSE mas é um partido sem vida é um partido sem vida partidária são partidos que não gastam um postão com a estrutura partidária porque não tem secretaria dos direitos da mulher não tem secretaria de militância não tem secretaria de mobilização não tem secretaria de nada não tem absolutamente nada são os caciques com dinheiro na mão distribuindo para os seus amigos o dinheiro do partido fundo partidário e depois do FEFEC do fundo eleitoral sim são partidos que na verdade são instrumentos de poder personalista né e esses partidos eles têm uma estrutura de cooptação de população né através das facilidades que eles distribuem nas campanhas eleitorais através das facilidades que eles distribuem vamos dizer ao longo de um governo que é vamos dizer muito generoso em roda apito espelhinho para quem é realmente vulnerável e o fato de que realmente as pessoas vulneráveis acabam aceitando essas práticas porque sabem que o investimento no projeto nacional pode até beneficiá-lo mas o benefício vai demorar para chegar enquanto o apitinho tá o espelhinho né a camiseta os presentinhos recebem agora né então é essa prática que se difunde através desses partidos podres né é que são responsáveis para a eleição de uma composição podre no Congresso Nacional sim essa é a realidade essa é a realidade não sei se enquanto a gente não tiver uma reforma partidária séria né práticas sérias de construção de maiorias no Congresso através de acordos de coalizão né que devem ser transparentes devem ser discutidas a público esses acordos de coalizão quando a gente não tiver isso vai ser é se cumprido quando é um governo progressista ele esbarra numa maioria do Congresso que é contra ele quando é um governo de direita ele lava as mãos e deixa o Congresso governar à vontade tá agora presidencialismo semipresidencialismo Brasil não tem vamos dizer estrutura partidária para isso porque semipresidencialismo implica também numa cooperação maior com o Congresso de forma republicana você vai ter um primeiro-ministro também no semipresidencialismo pega o modelo francês existe um primeiro-ministro primeiro-ministro ele responde ao presidente da república muito mais do que a Assembleia Nacional mas ele existe o primeiro-ministro ele é como se fosse um coadjuvante vamos dizer um ajudante aí no diálogo com o parlamento né agora e com isso o presidente da república acaba tendo mais poderes do que num parlamentarismo puro porque muitos dos poderes do primeiro-ministro ficam com o presidente da república mas para isso você precisa de estrutura partidária vamos dizer uma estrutura partidária transparente limpa republicana correta para haver diálogo interpartidário no Brasil não existe não tem não tem verdade legal que aula que aula Rebeca do meu lado encerrei você tem mais alguma questão para o professor Eugênio Aragão não Mauro eu estou aqui com o caderninho cheio mais uma vez né porque como você disse uma aula para a gente muitos assuntos que a gente trata aqui né ao longo da semana o professor Eugênio trouxe luz para esses dados e informações gostei demais por mim Eugênio você está contratado vai vir sempre aqui no Foro Café se puder vai ser uma alegria realmente gostei muito legal muito obrigado Eugênio tá boa quarta-feira para você boa caminhada boa jornada e mais adiante a gente vai marcar uma conversa sobre a eleição de 2024 entender esse contexto ambiente jurídico no qual vai acontecer a eleição 2024 vamos marcar uma próxima conversa tendo isso como tema na nossa agenda muito obrigado Eugênio grande abraço um grande abraço para vocês também bom dia bom dia bom dia